Estou sempre atento a tudo o que chama a atenção nos jornais pelo, vamos dizer assim, absurdo. Mas absurdo é uma palavra muito forte ou muito desgastada, então seria preciso qualificar melhor. Eu diria, então, aquilo que surpreende até mesmo aqueles que já não se surpreendem. Por exemplo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é um caso à parte no Brasil, pois, de certa maneira, ele surpreende todos os dias e já nem surpreende mais, porque lá todos os absurdos acontecem. Todo dia tem bala perdida e tem escândalos de todo tipo, toda hora. Por exemplo, os cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que permanecem em atividade, porque outros cinco foram presos em 2017, deram-se um aumento de 12 mil reais nos seus proventos, alegando justamente que, por causa daquelas prisões, estão sobrecarregados. Então, eu vou repetir. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro concedeu-se um aumento de 12 mil reais, aumentando os ganhos para 47 mil, sob a alegação de que os conselheiros em atividade estão sobrecarregados, porque outros colegas foram presos. Ocorre que o número de decisões, o número de acórdons, caiu. Eles estão decidindo menos, mas ganhando mais. E tudo porque alguns colegas chegaram a ser presos em 2017 e estão afastados das funções. Assim, de repente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro decide que seus conselheiros precisam ganhar mais, muito mais, e vão a 47 mil por mês. É demais. Eu não consigo entender como é que existe essa autonomia para a decisão de aumento de salário. Aumento de salário, sob qualquer justificativa, em qualquer formato, tem de ser decisão do Parlamento. Há uma interdependência. E não poderia se dar esse tipo de aumento sem a chancela de quem é eleitor. Mas não é assim que toca a música, não é assim que rola, como se diz. Então, os nababos vão ganhar mais pelos parcos serviços que prestam, sem contar que volta e meia tem rolo, tem escândalo, tem todo tipo de coisa que deslustra a atuação dos pré-claros conselheiros. Eita país que desencanta, que todo dia traz algum tipo de notícia que deixa chocado, mesmo quem trabalha com isso há tantos anos e já não deveria se chocar com nada mais. O jornal O Globo diz que, em nota, o TCE reafirmou que a verba indenizatória por acúmulo de serviço tem base legal. Também informou que, a título de medida compensatória, o Conselho de Administração do órgão aprovou a extinção de 105 gratificações de representação dos gabinetes dos conselheiros titulares da corte. É também relevante ressaltar que a verba não tem natureza remuneratória, mas sim indenizatória. Destaca o comunicado do tribunal. Essas coisas querem dizer quase sempre que elas não pagarão imposto de renda. E que eles cortaram na carne para se dar uma compensação. Conversa quase sempre. Porque, na prática, é ganhar muito dinheiro quando o país está em crise, quando muitos não têm praticamente nenhum ganho. E isso tudo constrange. Claro que o termo legal resolve tudo. Esse pessoal só pensa o seguinte, é legal, eu quero. É legal, é meu. Termos como moral, justo, adequado, pertinente, etc. Não contam. É legal, eu emboço. Eu estou falando, é claro, para que depois não comecem reclamações, de algo que está acontecendo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro, não estou fazendo qualquer extrapolação, não estou falando de qualquer outro estado, é do Rio de Janeiro que eu estou falando. E, como se sabe, o Rio de Janeiro continua lindo. Lindo e absolutamente atolado nas suas contradições, nos seus problemas, na corrupção, na falta de soluções, nas más administrações, na violência e tudo mais. Lindo e podre. Lindo e o Rio de Janeiro.